salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos começando mais um videozinho de qualidade rapaziada aquele videozinho de cria né um videozinho brabo toda a cidade de rp do paulinho louco só tem um povo trocando roupa aqui deu um miguezinho posso ficar tivesse moscão não pegava aquele carro ali embora procura um veículo moscão para a gente pegar e desmanchar para ganhar o dinheiro né pois caldo é que é bonito mas não dá desmanchar esse carro aqui ó é de faca entendeu ainda desmanchar tem que ser o que deve desmanchar e aí eu vou rodeando cidade até achar um veículo moscando e um caminhão ali o negócio é andar até achar um moscão e eles ali não vale nada e aí e essas moto aí não vale nada é de faca também puts eu estou achando só carro aqui não vale nada moscando cara ó tem uma faca aqui perto ó acho que aqui e isso vamos ver se tem alguma coisa aqui nada acho que nem deve estar funcionando nada aqui mas não vai achar fica tranquilo que nós acho esse aqui vale nada também e aí rapaziada beleza eu te tirar a moto e eu descer a moto aqui e eu mesmo como que tá a correria aí rapaziada a galerinha que é presença correria tá boa coisa boa coisa boa calma aí deu ruim só o carro aqui tá aberto deixa eu ver só aqui tá fechado esse carro aqui aqueles caras não tivesse ali eu até tentava abrir eu vou dar uma volta eu voltar aquele carro tiver ali tiver ninguém na frente fi tchau obrigado pessoal aqui na frente também amanhã talvez ou não falou semana que vem demorou não valeu boa sorte irmão o que é nós estamos no cara tá complicado em tá foda eu vou até ali na frente do hospital se não achava começar a entrar nessas favela aqui eu sou bem dessa favela aqui isso daqui a alta enfim o maluquinha ali o cara moscando ali já era vou subir na outra aqui agora o cara eu quero achar um carro moscando mano só isso eu só quero achar um carro moscando caraca o cara que essa favela é comprida hein ai quase dá ruim não tem saída eita vão vazar o nada aqui também tem uma ponte passa meio da favela lá o nada aqui também e os caras ali em que chegou depois e aqui não vai ter nada também aí nada caracas favela tá vazia irmão e ó aquele carro tá moscando ali e não vai dar certo não vai achar um moscando ainda até um carro aqui ó e a tá foi mal aí tranquilo ao carro do cara aí o irmão deixa eu tentando abrir o carro do cara na frente dele e guardou minha moto sem querer mas vambora não vai achar ainda um carro moscando em robozona parada aqui rapaziada ó robozona parada um dois três destranquei vazei falei que alguma coisa nós ia achar achamos logo o robozão guri e vamos desmanchar já tá ligado o que é isso quase atropelou levar nos caras correria aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí entra não e aí da moto verde e aí e aí o cara irmão e aí a pintura mano só desse aí e aí e você tá me tirando irmão você tá achando que tem um cara de otário e aí os caras tá trabalhando aqui mano você tá de zoa entrando ó hein que zoa o que irmão você é tão do bagulho agora e eu tô organizando a parada a fica de boa aí trota é pintar de azul subiu subiu gente beleza deixa ele é caro o cara que não nasce o estabelecimento que tem a dele rapaz é foda hein é porque a pessoa tem que estar em frente pra você oi pai pai a rosa é de vocês? é do menor aí que foi balear e aí rapaziada boa tarde boa noite né cem por cento não tá cheia não mano ah não não tá dando também Maria minha mochila tá cheia não tá também se liga deixa eu ver eita equilíbrio total aqui equilíbrio total ah tá de sacanagem né 6 quilos ocupado mano eu vou me alongar aqui também porque eu não tenho parada é minha parceiro quanto? é sua Zé? eu tenho só dois mil vai ser vai ser vai dar não aleluia aleluia mas o cara vai o guarda minha grana hein vai Maria se alonga aí o cara pegou o cara pegou já a Lamborghini lá ah era dele? não era dele não ele roubou o cara tá morto o dono ali ó o dono tava morto ali ó você tá lento hein Zé? ah eu já acabei de deixar uma moto aí cara deixa eu alongar aqui ai miga eu tô de saia parece minha calcinha que é isso? não aí não pô ô Johnny cadê o Du? ele tá lá dentro? cadê? cadê esse? então fazemos o quê? esse é bom né? esse é miga eu tô de saia parece minha calcinha você quer entrar numa comigo meu troto? para pergunte não pergunte nada pergunte nada pergunte nada aqui é pro Janice, irmão aqui é bom de briga, entendeu? quer porque eles metem bala em nós cara, cara, chega aí, chega aí se você tá me chorando, você fala porquê talvez eu entre aqui vem cá do colete, encosta aí não, tô doando e o meu você está com medo da morte? pegou quantas aí, tira aqui ó até agora trouxe uma verde aí só mas eu vou trazer mais hein pegou quantas chavinhas? não, agora eu só uma só duas mas eu já usei uma por isso mesmo eu tenho que aproveitar ela o mais possível coisa boa tem mais uma aqui que eu vou lá ver se trago o carro agora aí eu consigo bastante eu não ô gente, esses carros do lado aqui é seu ou eu posso roubar, hein? não, a amarela é meu e o vermelho? não, por isso que eu tô perguntando pode perguntar não? nossa, grosso não, você quer me dar um tiro, rapaz? eu sou contra a violência eu odeio violência relaxo o vermelho ali é seu, Zé? pode pegar, tá sentado eu não eu acho que é da Riquinha, tá? aí, gente bobão morreu o carro vermelho ali é seu, Zé? é um Ferrari tô sem carro, mano tô sem carro aquele vermelho ali acho que é da Riquinha quem que é Riquinha? eu tô longe, eu não sei eu não tenho carro vamos ver se arruma quem que é Riquinha, meu Deus? é aqui embaixo como é que eu vou sair daqui? ô, Riquinha o carro vermelho ali é seu, é? meu Deus essa P1 é boa presta uma motinha aí ou me deixa na minha moto ali se bem que essa Ferrari tá toda estragada, né? tá com o carro aí cara, é, olha tá, sabe a... fala, meu parceiro tá, Zé? leva eu na minha motinha ali olha a mecânica aí sobe sobe pra... sobe pra direita é um H é um H na direita sabe, sabe é nós, filha eu cheguei aí deve tá por ali sabia que você curtiu esse tipo de cor, não? mais feminino aqui é, aqui é sempre essa cor já é a minha cara já ah, entendi aí na frente, ó lá do direito lá na frente do lado de roupa isso essa motona aí, rapaz aí é máquina, hein? valeu agora eu vou lá, hein? é nóis valeu é, rapaziada falei que ia levar um já levei um vamos ver se nós achar outro agora, hein? hein, hein, hein aí, rapaziada vamos aproveitar já pra limpar esse dinheiro sujo aqui, ó 54 mil vamos lavar essa grana suja oxe quase bateu no mim ali oxe, aqui o moleto tá soltando uma fumaceira, doido oxe, tem um carro ali, deixa eu ver pronto tá me ouvindo? uma handhover moscando ali, mas tem dono já ihu se ele era doido se ele era fala fala meu parceiro trabalha aí? não trabalha não? não putz, cara sacanagem essa motinha aí é sua? não deixa eu dar uma voltinha nela aí não fala fala meu cria baseada tô com o parceirão lá o parceirão quer trocar ideia aí fala truta, beleza? ó tá a voz, jumento pintudo como é, meu parceiro? como é? você tem uma cara de vagabundo lascato eu tenho certeza que eu tô no trabalho aqui tá precisando de alguma coisa? ah você pode oferecer a coisa que eu quero? cara, aqui a gente trabalha com whisky trabalha com tequila trabalha com corote onda, rapaz tá precisando o que? tô de corotinho pega lá o corotinho pra mim consegui enviar? tá no chão aí, ó tequila, pato eu vou mandar tequila aí, tequila aí, ó pega no chão aí ah, tô sem espaço por isso que eu não tô conseguindo mandar aí, ó bebe aí, bebe aí, ó suco de uva tequila, pai tequila, pô peguei o suco aqui pra nós é turquilala tem nenhum vagabundo aí, não? ué, você tá precisando do quê? drink você já toma, ó opa opa, doutora eu tô na frente aqui, hein? eu sou vagabundo, cachorro vai lá, tô brincando cinquenta e quatro mil opa olá tudo bem? vem, você vem, vem pra ih, foi pra ele cinquenta e quatro tocar você é o Zé é eu mesmo pra senhora cinquenta e quatro mil dá licença aqui, Zé por gentileza, Zé só pra mandar pra ela aqui ah, pode crer aqui, ó muito obrigado, viu pela preferência, viu, Zé nada valeu qual o seu passaporte? 169 Zé periqueta, não? isso muito obrigado, agradecido opa quero sair ô com certeza falou, rapaziada é nóis é nóis falou, doido, doido e o Zé não consegue deixar eu dar um peão na turma? não consigo ele tá quebrado aí, os cria ô, meu machado sumiu, velho cara, você vai ficar indo aí toda hora? oxe, pode tirar uma foto com a moto, não? eu não tira uma foto, então aí, pessoal só queria tirar uma foto numa moto aqui o cara tá com preconceito porque o teu cabelo crespo e sou moreno não deixou nem chegar perto da moto dele entendeu? isso aí é falta de respeito cidadão, isso aí palhaçado isso aí sai da moto aí, vai aí, ó aí, pessoal falta de respeito aqui, ó sou trabalhador, entendeu? trabalho dignamente o rapaz não deixou nem chegar perto da moto dele mas é isso daí mesmo, pessoal é isso aí isso aí é a vida de um morador aí, ó da sociedade do mundo moderno é assim, ó complicado complicado nossa, era um teste postado em minhas redes sociais tá lascado, tá mal tá lascado postado em minhas redes sociais posta falta de respeito isso daí com o trabalhador acelera, rapaz acelera aí, rapaziada é o seguinte pra esse vídeo não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui, entendeu? vou pedir pra vocês deixarem o like se inscreverem no canal e compartilharem pra aquele amigo seu que curte assistir o vídeozinho de GTRP é nóis, rapaziada tomo junto valeu fui e não tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri